Música 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 Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo e hoje vou oferecer aqui um videozinho que muitos de vocês viram quando fizemos as streams de cromos, ok? Como vocês sabem, foi uma oferecida esta caderneta da época passada, ok? No inicio do mês de junho acho eu, não foi em junho não, foi em maio foi em finais de abril e inicio de maio assim é que foi. Foi uma oferecida esta caderneta da época passada porque eu lembro que foi na altura que estava quase a começar o mundial que até o pessoal pensava que era a caderneta pelo mundial e eu disse não, não é da época, pronto Foi uma oferecida esta caderneta e eu tenho estado a fazer digamos assim durante as lives para abrir assim uns quantos packs e basicamente já tenho aqui como vocês podem ver, alguns cromos ok pá das equipas normalmente foi do Avs né agora temos aqui o Bonlenços também vocês estão a ver? já estão a ver e é caras isto está a sair é o do Porto é o Porto está no meio esta merda começou a saltar fora ficou com o do Porto né aqui o Porto rio Ave vê se isto não salta fora isto é um bocado complicado rio Ave o Sporting e depois temos aqui as top aquisições já tinha aqui algumas ok top aquisições ok é digamos assim aqueles jogadores que eles pensam digamos assim foram os top aquisições e depois também tem aqui o Portugal top stars ok que é tipo basicamente os jogadores da associação portuguesa nos seus respectivos clubes pronto está aqui mais outra ainda deste lado e depois aqui temos as últimas aquisições que foi na altura as aquisições que os clubes tiveram basicamente está aqui também este lado agora é assim já tenho aqui alguns cromos repetidos pá tenho aqui cerca de 45 cromos repetidos ok são bastantes cromos ainda ok pá não sei se algum de vocês está aí e fez esta cadraneta se não mas já tenho aqui boeda cromos repetidos 45 cromos e depois tenho um cromo não sei se é cromo especial se não é que eu tive a ver e basicamente é do Bolenenses e é assim tenho aqui o Rwanto Rwanto Ortuno acho que é assim o nome Rwanto Ortuno ok pessoal e o que é que acontece com esta carta vocês podem ver aqui o número 49 ok número 49 e se a gente for aqui o número 49 temos aqui o Benny ok pessoal o número 49 peraí que eu vou fazer assim até para vocês verem melhor aqui temos aqui este gajo que é o Benny o que acontece com este gajo que é o Benny Zez como vocês veem aqui no canto foca foca aqui no canto diz peraí substituição não sei se vocês estão a ver eu não sei se estão a ver bem peraí Zez vou fazer assim que é para eu ver vocês estão a ver aqui no canto olha aqui Zez substituição estão a ver diz ali substituição no canto pronto pronto basicamente esta carta esta carta está aqui era para estar aqui nesta ou seja isto torna o que? torna um lugar para dois jogadores não sei se é raro se não é raro não sei explicar mas pronto fica aqui qualquer cena pá olha pois um gajo bem entretanto tenho aqui ainda mais umas quantas para abrir portanto este vídeo de hoje vamos estar a abrir isto tenho aqui ainda umas quantas saquetas tenho aqui sete saquetas ainda para abrir portanto vou estar a abrir isto agora estas sete saquetas restantes quando eu trazia isto estava cheio Zez estava cheio portanto é isso que a gente vai fazer hoje ok pessoal deixe-me só aqui buscar o lixo bora lá então Zez vamos ver como é que isto corre não sei se tenho aqui algumas repetidas não tenho acima aqui o Acuna do Sporting Acuna acima também o Ramirez do Moreirense acima o Podence que restituiu com o Sporting mas pronto tinha que estar aqui acima também o Leonardo Ruiz do Bovista acima aqui uma carta top posições que é o Jorginho dos Chaves ok e tenho aqui também o Jorman Aguilar do Estoril vocês podem ver agora basicamente vamos então aqui abrir mais uma saqueta que isto agora vai ser só abrir saquetas e pronto para a gente acabar com isto de uma vez por todas para não andar aqui a coisa acima aqui top stars João Moutinho ok João Moutinho acima também o Bernardo Silva top stars acima também o Saline ok do Sporting mais o Casilhas do Futebol Clube do Porto o Oscar Barreto top aquisições do Rioave e também o Jean Kleber do Marítimo pronto next one is temos aqui agora João Teixeira do Setúbal João Teixeira temos o Rafael Martins do Guimarães Rafael Martins do Guimarães ok aqui está Rafael Martins temos o Francisco Geraldo do Rioave que neste momento está no Sporting outra vez né porque ele era emprestado do Sporting temos o Dinei do Marítimo e temos também o Diego Galo do Chaves acho que é do Chaves ou é do Haves não do Haves é do Haves o Diego Galo acho que é assim o nome dele Diego Galo e o Pedro acho que é assim Pedro do Haves também Pedro porque ele tem assento no O então vamos ver Pedro ele tem assento no O e o gajo tem que dizer Pedro pronto é isso next temos aqui o Quaresma ok Quaresma temos aí o Nené Bonilla do Setúbal temos o Marcelo que agora está no Sporting ok do Rioave temos o Pelé do Rioave temos o Pablo do Marítimo e temos o Arango do Chaves não do Haves vou dizer-lhe sempre com o Chaves pô o Nix é do Haves pah arango next faltam mais 3 es 3 cadernetazinhas Cedric ok no Southampton acho que é assim que se diz Southampton o Muriel do Bolonenses uma grande Muriel para a grande Muriel Muriel temos aqui o Brahimi do Porto temos também o Bruno Nascimento do Feirense o Renato Santos do Boa Vista o Renato Santos do Boa Vista e o Júlio César do Benfica temos aqui então agora o Joãozinho do Tondela o Pedrinho do Passos de Ferreira o Pedrinho do Passos de Ferreira o Joel do Estoril o Etebo do Feirense o Flávio do Feirense também e o Vítor Gomes do Haves ok pessoal Vítor Gomes do Haves também aqui e vamos para a última caderneta Zés mas como é que isto corre aqui última cadernetazinha temos aqui Mathieu ok do Sporting Mathieu temos o Rui Patricio do Sporting agora já não está no Sporting mas pronto era o Rui Patricio Zés sabe como é que é Rui Patricio e tal temos o Rafael Defendi do Passos de Ferreira tem duas cartas ou são duas cartas não duas cromos temos o Diakité do Estoril temos o Ricardo Ferreira do Braga e temos também Marcelo Goiano do Braga e pronto Zé basicamente Zés acabou-se aqui a cena dos cromos basicamente agora o que eu vou fazer vou colar isto não vou estar aqui a pôr isto agora em vídeo depois no final vou-vos mostrar como é que ficou o cadernete ok basicamente é isso portanto é essas cenas Zés portanto vocês não vão não estar porque vai haver um cortezinho aqui bem pessoal já acabei então aqui de colar os cromos ok não consegui computar nenhuma equipa foi um bocado complicado fiquei com 53 cromos repetidos aqui da questão dos emblemas faltam 6 emblemas ok vocês podem ver aqui faltam aqui 6 emblemas pá duas equipas basicamente pá vai ser com igual só acrescentei mais um ao outro pá e equipa digamos assim que eu tenho quase quase completa né deixa-me só aqui tirar aqui já assim à vista tenho aqui deixa-me ver os chaves os chaves os chaves faltam só 2 vocês podem ver tenho quase equipa toda completa faltam só mesmo 2 os chaves faltam 4 aqui também faltam 3 no marítimo pronto vocês podem ver no marítimo faltam 3 aqui no moeirairense também faltam 3 aqui no moeirairense também faltam 3 aqui faltam 4 passos ferreira porto imenense faltam 4 porto faltam 5 rioave rioave faltam 3 também se podem ver rioave faltam aqui 3 no suporting faltam 6 estes também faltam uns quantos Guimarães faltam 5 Setúbal faltam 4 pronto basicamente foram essas equipas aqui na top aquisições pá faltam uns quantos faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 ok 3 em cada página não 3 não 7 são 7 aqui 4 e 3 assim que é aqui faltam 3 também nesta página nesta aqui faltam 3 esta está completa humm e aqui faltam 5 pronto aqui neste lado aqui faltam 5 basicamente é isso ok pessoal aqui nas ultimas aquisições 3 eu tenho 3 gés se vocês puderem se vocês puderem dizer se sabem algo do género posso digamos assim acabar a caderneta ou trocar aqueles cromos por cromos que eu não tenho algo assim do género digam aí nos comentários também se vocês souberem o que é que eu tenho de fazer neste cromo que é o tal cromo que eu falei que tem outro a substituir não sei se torna algo especial ou não digam também nos comentários muito obrigado a todos já sabem se souberem digam aí nos comentários deixa o like e partilhar ok fico por aqui no canal e tchau e 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